Ok, good afternoon everyone, or good morning, or good evening, right? Aqui é o teacher Isaac e hoje eu vou fazer um tutorial para mostrar para vocês como vocês usam o sistema virtual da Cambridge. Ou melhor, como agente do oitavo e do nono ano do Colégio Cruz e Souza, vamos usar o sistema da Cambridge para o ensino e aprendizado de inglês nesse ano de 2020, ano onde vivemos essa situação de quarentena, onde todos temos que nos reinventar, temos que aprender muita coisa, especialmente essas ferramentas virtuais. Então, sem mais delongas, eu vou abrir aqui para vocês, vou compartilhar a tela do sistema Cambridge. Então, gente, nessa altura do campeonato, acho que pelo menos 90% dos alunos já estão cadastrados corretamente no sistema da Cambridge, no sistema de exercícios online da Cambridge. Ok, então eu vou entrar aqui para vocês com o meu login, que é um login de professor, vocês sabem, tenho um acesso um pouquinho diferente de vocês, mas eu vou mostrar para vocês, na medida do possível, como fazer esses exercícios. Quando eu entro aqui no site, aliás, o site vocês já devem saber, né, gente? Cambridge.cambridgelms.org, barra main, barra p, barra slash, ok? Quando a gente entra nesse site e coloca o login, vocês entram na turma, vocês poderão ver as turmas de vocês, né? Quem é do nono A vai ver o nono A, quem é do nono B vai ver o nono B. E os oitavos, oitavo A, oitavo B, oitavo C, assim por diante. Eu vou entrar aqui no sistema do nono A, ok? Vocês vão clicar em Class Home. Em Class Home vocês vão ver a seguinte tela. Class Home, ou seja, Home no caso casa, Class, classe sala. Então, o lar da sala de vocês, em tradução livre, né, gente? Aqui, né, vocês têm a Dashboard. Dashboard é tipo o painel de controle. No painel de controle de vocês, vocês têm algumas informações, certo? A primeira delas é Content. Vocês podem ver aqui Content. Content significa conteúdo, ok? É aqui que vocês vão fazer boa parte dos exercícios online. Mas antes de entrar nesses exercícios online, eu vou mostrar para vocês as outras funções que temos aqui na Class Home. Resources, recursos, estão vendo? Recursos. Em recursos, a gente tem arquivos de áudio. Temos Word List. Olha só, alguns materiais extras que vocês podem navegar aí e explorar para descobrir o que vocês têm. Então, aqui, sabe aqueles exercícios de áudio do Workbook que vocês acabam não fazendo por não ter áudio? Aqui vocês têm esse áudio. Olha só, se eu clico em Unidade 2, eu tenho aqui um arquivo zip, um arquivo zipado, ou seja, compactado, com todos os áudios do Workbook da Unidade 2. Eu posso baixá-los, ouvi-los, enquanto eu faço os exercícios. Então, além dos arquivos de áudio em resources, nós temos Word List. Temos aqui um arquivo de português Word List, com informações de vocabulário. Grammar. Vamos ver o que a gente tem em Grammar. Ah, olha só, aqui a gente tem aquela lista de verbos irregulares. Grammar Reference. Ah, olha só, aqui a gente tem todo o tópico que a gente aprende no livro de vocês, resumido aqui nesse documento que vocês têm aí. Além disso, vocês têm uma sessão de Pronunciation. Onde vocês têm acesso aos áudios dos exercícios de pronúncia do Workbook. Todos aqui listados, discriminadozinhos, bonitivos. Ok? Muito bem. Mas voltando agora para Class Home. A gente pode ver que existe aqui o meu link Class Tools. Certo? Em Class Tools, eu tenho aqui Fórum. Fórum é algo que eu vou usar muito com vocês, tá? Para entrar no Fórum, eu posso clicar aqui, mas posso clicar também aqui nesse link maior que aparece aqui. Clicando em Fórum, olha só, gente, o que que aparece? Speaking Tasks e Written Assignments. Speaking Tasks são tarefas de fala, ok? Esse foi um tópico do Fórum que eu criei. Ah, que o professor criou. E olha só, aqui vocês têm, vocês podem, clicando em Speaking Tasks, vai aparecer todas as tarefas que vocês têm de fazer. Ok? O primeiro é referente à página 20 do Students Book. Referente ao tópico Entertainment I Like. Exercícios 2 e 3. Então, se vocês forem lá no livro de vocês, na página 20, vocês vão encontrar os exercícios 2 e 3, onde tem as instruções para fazer esse exercício. Como é que vocês vão fazer esse exercício? Vocês vão clicar em Add a Thread. Algo similar a adicionar um post. E clicando ali, vocês têm o título. Nesse título, vocês sempre vão colocar os nomes de vocês. Então, eu vou colocar o meu aqui. E na mensagem, você vai escrever, no caso, do que se trata. Exercícios 2 e 3. Pages. Page 20, certo? E vocês se lembram que esse aqui é um exercício de Speaking, certo, gente? Então, nesse exercício de Speaking, vocês têm aqui a funcionalidade de Record Your Voice. Gravar a sua voz. Então, vamos supor que vocês vão gravar esse exercício de Speaking agora. O exercício de introdução. Vamos dar esse exemplo. Ok. It's recording. Hello, my name is Izaki. I am an English teacher and I am 29 years old. It's very nice to meet you. Olha só, gente. Cliquei para começar. Cliquei para parar. E aparece uma mensagem aqui para mim. Please wait while we prepare your recording. O que significa isso, gente? Por favor, espere enquanto preparamos a sua gravação. Então, aqui tem que esperar. E se você clicar em Add and Exit agora, não vai dar certo. Porque ele está te pedindo para esperar aqui enquanto ele carrega a sua gravação. Entenderam? Então, eu vou esperar aqui. Para que o sistema carregue o meu exercício de áudio. Pronto. Olha só, gente. Já quando aparecer essa tela aqui, quando aparecer o playzinho e essa linha de áudio, isso quer dizer que a sua gravação, a sua tarefa de Speaking já está carregada no sistema e agora sim você pode clicar em Add and Exit. Mas antes, vamos ouvir para ver se deu certo a gravação. Ok. Está gravando. Olá, meu nome é Isaac. Eu sou um professor inglês. E eu tenho 29 anos. É muito bom te conhecer. Ok. Deu certo? Então, você pode checar a sua gravação. Se você não gostar da sua gravação, quiser tentar de novo, você pode clicar no X para deletar e depois gravar mais uma vez. Se porventura você gravou isso no seu celular e gerou um outro arquivo, você pode buscar esse arquivo no seu computador. Mas isso é mais difícil, né, gente? Eu não recomendo esse sistema aqui, é bom o suficiente. Então, tendo feito a sua gravação, você vai clicar em Add and Exit. Ou seja, adicionar e sair. Fazendo isso, gente, vocês vão ver que aqui apareceu o post, né? Vocês vão ser direcionados para essa tela de novo do fórum, ok? E vocês vão ver que aqui vocês têm o post que eu acabei de fazer onde eu posso clicar, como professor eu posso clicar e ouvir o que você acabou de me mandar. Ok, it's recording. Hello, my name is Izaki. I am an English teacher and I am 29 years old. It's very nice to meet you. Então, gente, se a gente voltar em fórum, a gente vai ver os outros exercícios que eu posso entregar. Aqui tem Speaking Tasks, tarefas de speaking, e Written Assignments, ou seja, exercícios escritos. Clicando em Exercícios Escritos, ou melhor, em Expand to Show Topics, você vai ver quais tópicos estão listados. Por enquanto, eu só coloquei esse aqui, gente. The Movie of My Life, Students Book, page 33. Então, olha só, gente. Aqui são exercícios escritos, certo? E eu quero responder a esse tópico com o meu exercício escrito, certo? Qual que é o tópico? The Movie of My Life. Então, se vocês forem lá na página 33 do Students Book, vai ter as instruções desse exercício para você contar uma história, que é o script, o roteiro do filme da sua vida. Vocês têm lá a instrução, é o exercício de escrita, que vocês poderão postar, poderão, não, né, gente? Deverão postar aqui. Como é que vocês fazem? Olha só, no título, title, você sempre escreve o nome de vocês. Isaac B. E aqui vocês vão escrever a tarefa de vocês. So, The Movie of My Life. Certo? Once upon a time, ou seja, era uma vez, vocês vão escrever, uma vez que tenham escrito e finalizado, vocês só precisam clicar em Add and Exit. Ok? Dessa maneira, vocês vão ver aqui, opa, vocês vão ver aqui, que já tem, que eu já tenho acesso aqui, a isso que eu acabei de postar, nesse fórum, ou que vocês postaram nesse fórum, que é o meu exercício, o exercício de vocês. Certo? Então, aqui eu consigo, o professor, no caso, na hora de avaliá-los, ele consegue entrar e ver o exercício de cada um. Olha só, Isaac Ribeiro, The Movie of My Life, Once upon a time. Então, serão essas as funcionalidades que a gente vai usar no fórum. voltando ali para Class Home, a gente tem outras, a gente tem outras, outras sessões, né? To do Next, vai mostrar aqui, gente, To do Next significa fazer em seguida. Aqui, quando eu colocar agendamentos, ou seja, quando eu liberar uma trilha de exercícios para vocês, para vocês fazerem na próxima semana, aqui vai aparecer o agendamento dessa trilha, tá? Blogs, blogs, eu, por enquanto, não vou usar essa função, vou usar mais o fórum, tá, gente? Então, a questão do fórum está bem explicada, não é? A questão dos recursos, eu já expliquei para vocês, que para vocês fazerem o workbook, os exercícios de áudio do workbook, vocês vão usar muito esses recursos aqui, resources, e que aqui vocês têm os áudios que vocês precisam usar para fazer aqueles exercícios, tá? Mas, mas falta ainda um último, um último, um último tópico que eu preciso descobrir com vocês, que são aqueles exercícios principais, né? Os exercícios, eles estão na aba Content, Content significa Conteúro, ok? Clicando em Content, vai abrir para vocês, gente, uma tela mais ou menos assim, ok? Os exercícios online, eles são divididos em pares de unidades. Vocês já fizeram, ou estão no processo de fazer, os exercícios das unidades One and Two, certo? E reparem que as únicas unidades que estão com esse cadeadinho aberto são as unidades One e Two, certo? Todas as outras estão trancadas, por quê? Porque sou eu, professor, quem vai liberar esse acesso para vocês. Quando a gente terminar a unidade quatro, eu vou vir aqui e vou clicar nesse cadeadinho para desbloquear para vocês poderem fazer essas atividades. Mas, por enquanto, a gente ainda está na unidade três, então a gente só pode fazer as unidades One e Two ainda. Para fazer os exercícios da unidade One e Two, eu clico em Show All. Aí vão aparecer sempre sete trilhas diferentes relacionadas às unidades One e Two. A primeira é vídeo, certo? Clicando em vídeo, vai aparecer uma outra aba com vídeo 1. Às vezes tem dois vídeos, aí vai ter vídeo 1 e vídeo 2, ok? Clicando ali em vídeo, você vai ser direcionado para esse exercício de vídeo. Ok? Muito bem. Aqui a gente pode ver o primeiro vídeo, Episode 1, The New Cafe. E você pode clicar aqui em Play para ouvir o vídeo. Pode aumentar o volume aqui. pode pausar, pode colocar em Full Screen. Muito bem. Tendo assistido o vídeo, vocês precisam primeiro tirar do Full Screen. Tá? Tendo assistido o vídeo, vocês precisam clicar aqui em Atividade, Activity. Tá vendo? Aqui é o conteúdo, aqui é a atividade. Então prestem atenção que muitos de vocês não encontram esse linkzinho por algum... por alguma desatenção. Então, para fazer o exercício do vídeo, você tem que clicar aqui em Activity. Ok? Aqui vocês veem que assim como eu mostrava para vocês na TV, vocês têm esses exercícios na seguinte estrutura. Vocês têm que ler o enunciado, entender o enunciado, interpretar o enunciado e responder as questões. Olha só. Megan thinks Luke is good at keeping secrets. Certo? Então você vai colocar as respostas de todos. Eu aqui não sei as respostas porque não assisti o vídeo, deveria ter assistido o vídeo, mas vou colocar aqui respostas aleatórias para vocês verem como a gente procede. Coloquei todas as respostas, eu quero checar se as minhas respostas estão corretas. Para fazer isso, eu clico em Check. Viram, gente? Como eu chutei tudo, acabou que eu errei 3 e acertei 2 na sorte. Olha a mensagem que apareceu. Try Again, ou seja, tente novamente. Ok? Vai aparecer ali, então, gente, o botãozinho agora Try Again destacado. Você vai clicar ali e as questões que você errou, elas voltarão a estar em branco. Aí você tem que tentar outra resposta. Vou tentar outras respostas aqui. aí você quer checar se as suas novas respostas estão corretas. Ah, olha só. Dessa vez, eu acertei mais duas, mas ainda assim errei uma. Aí qual que é a mensagem que apareceu? Check the correct answers. Então, você pode errar duas vezes. Na terceira, ele já vai mostrar as respostas corretas para que você entenda quais são as respostas do exercício, certo? Você quer, então, agora ver a resposta correta. Você errou. Happy de novo, certo? Então, você quer descobrir qual que é a resposta certa. Você vai clicar no botãozinho que apareceu destacado agora em See Answers, ou seja, veja respostas. Ah, olha só. Luke is disappointed when he sees the mayor. Ok? Aqui mostra todas as, os seus, as respostas. No meu, eu tenho um relatório, gente, eu não mostrei para vocês ainda, mas eu tenho um relatório dos aceitos e erros de vocês. Nesse caso aqui, vai estar registrado no meu relatório que você errou uma. porque você tinha aceitado a 1, a 2, a 4 e a 5 que a atriz tinha errado. Então, vai lá, está registrado que você errou uma de 5. Então, eu tenho esse relatório. Mas esses exercícios aqui, o professor, ele atribui nota mais pelo fato de você tê-los completos, 100%, e não é uma prova que eu vou atribuir nota pelo desempenho de vocês. O importante é que vocês tentem que façam. Gente, fiz um exercício de vídeo, eu quero ir para o próximo. Como que eu faço? Subindo a minha tela ali, eu vejo uma setinha, não vejo? Nessa setinha, eu posso clicar para ir para o próximo exercício, que ele já indica que é de grammar, gramática. Grammar 1, então é o primeiro exercício de gramática. Clicando aqui, gente, as minhas respostas estarão salvas. as minhas respostas no exercício anterior estarão salvas. Muitos alunos relatam algum problema que acabam saindo, saindo do, que o computador acaba não computando as suas respostas. normalmente é porque você não clicou nessa setinha para seguir. Ou porque você colocou as respostas aqui, mas não apertou check ou não apertou try again. Você tem que passar por todo aquele processo de novo. Então, olha só, gente, aqui vocês têm que completar com just, already, or yet. Ok? Então, só um minutinho, gente, vou colocar o fone de ouvido aqui. Então, aqui, vocês vão completar certinho, tá, gente? Olha só, se está em minúsculas, coloca minúsculas. Se está em maiúsculas, coloca minúsculas. Se é início de frase, coloca maiúsculas. aquelas regras básicas. Então, vamos lá. Olha só, eu vou colocar as minhas respostas aqui, eu vou chutar, tá, gente? Eu não vou nem ler as frases para chutar, para mostrar para vocês o que acontece quando dá errado. Eu estou chutando aqui e vou clicar em check. Ah, olha só, chutando, acertei a metade. Ele me mostrou quais eu errei novamente e falou try again, ou seja, tente novamente. Certo? Vou clicar no x, para já excluir essa mensagem e vou clicar em try again para tentar novamente. Clicando em try again, aquelas que eu errei voltam a estar em branco e eu posso tentar de novo. Vamos lá. yet already just Vamos ver. Ah, agora sim eu acertei tudo. Olha só, se eu acertei tudo ele vai falar well done. Muito bem. Bem feito. Ok? Essa mensagem você sempre precisa fechar ela, tá, gente? Para o computador computar as respostas de vocês. Fechou? Viu que não tem mais nenhum botão ativo aqui? Você pode passar para o próximo. Ok? Passando para o próximo que é grammar two, ou seja, o segundo exercício de gramática, você vai ver esse segundo exercício aqui. Tá? E assim vai, né, gente? Assim segue. Você pode ver aqui que o próximo exercício é de vocabulário, vocabulary, mas se você quiser pular um e ir já para o outro mais adiantado, você pode clicar nessa aba aqui, content, conteúdo, que vai mostrar para vocês todo o conteúdo que vocês podem fazer. Olha só, aqui mostra que eu já fiz metade do exercício de grammar, já fiz 100% do de vídeo, falta vocabulário, vocabulary, reading, mind math, developing writing and project. Gente, os exercícios que a gente está tendo um pouco mais de dificuldade são de mind map, mapa mental e project. Por que, gente? Porque em mind map e project, aí vai entrar uma certa competência de informática de vocês. O mapa mental, eu estou pedindo para vocês fazerem um mapa mental usando algum arquivo de computador. Dessa maneira, vocês acabam aprendendo a usar as ferramentas no computador também. Quais ferramentas? Word, PowerPoint, Paint ou qualquer outra ferramenta que consiga gerar um arquivo de imagem que vocês possam postar aqui. Então, para exemplificar para vocês, eu vou entrar aqui no exercício de mind map. Ok? Olha só, cliquei aqui no exercício de mind map e apareceu an exciting experience. O exercício de mind map dessa unidade é a respeito de uma experiência feliz, uma experiência excitante, animada. Então, vou clicar ali e vai carregar a página com as instruções para eu fazer esse mapa mental. Tá, gente? Muito bem. Vocês podem ver que já carregou, carregaram as instruções aqui de como fazer esse mapa mental e eu posso ler o enunciado que normalmente eu como professor explico para vocês em sala, em zoom. E vocês têm o enunciado, vocês têm aqui o que fazer, certo? O mapa mental sempre tem um conceito central e conceitos relacionados a ele que vão estar ligados ao conceito central por meio de sex. E olha só, gente, aqui na tela de vocês eu não tenho aqui como mostrar para vocês isso porque a minha tela é diferente da de vocês. Mas olha só, depois das instruções de vocês, normalmente a tela de vocês vai aparecer um campo para vocês escreverem como se fosse um e-mail. E da mesma maneira que quando a gente tem um, está escrevendo um e-mail vocês vão produzir aquele arquivo de Word de vocês, de PowerPoint ou de ou de ou de ou de imagem, né? Ou Pint ou algum outro programa e vocês vão criar esse arquivo no computador, vai ficar salvo no computador de vocês, vocês vão clicar em anexar que eu não posso mostrar aqui porque eu não tenho o mesmo acesso de vocês, vocês vão encontrar aquele arquivo e vão carregá-lo e esperar que ele esteja todo carregado, ok? Ali, para carregá-lo, depois eu vou fazer um tutorial só para mostrar essa do Mind Map, tá? Mas você tem que clicar em upload, upload significa carregar, você vai ver esse botãozinho ali, tá gente? Legal? Então, clicando nesse botão, você vai carregar o seu Mind Map e vai clicar em send, send é enviar, e daí o seu Mind Map vai constar aqui para mim, E eu vou conseguir baixar, ou seja, carregar aqui o seu Mind Map, tá? Eu posso abrir, eu posso ver que vários alunos aqui do Nono A já me enviaram o Mind Map, a Luisa, o Guilherme, o Bernardo, né? E eu posso baixar esses mapas mentais, vou baixar aqui o do Ioram para vocês, olha, viu, eu clico em viu, e tenho aqui acesso ao mapa mental do Ioram do Nono A, e eu posso clicar aqui para baixar, tá? Baixei, posso abrir aqui o mapa mental, e vejo aqui o mapa mental que ele fez. Eu vou mostrar para vocês bem rapidinho, ou melhor, eu não tenho autorização do Ioram para mostrar, né, gente? Mas, então, eu não vou mostrar sem a autorização do Ioram, tá? Mas, Ioram, está tudo certinho com o seu mapa mental, tá? Ok. Então, gente, fazendo isso, o seu arquivo vai estar aqui, eu vou poder baixar e verificar se você fez tudo certinho. Legal? Tem outra função também que causa problema que é o Project. Ok? No projeto, o projeto dessa vez, dessa unidade, você tem que fazer um mapa, um mapa não, uma apresentação digital. Ou seja, você tem que criar uma apresentação de PowerPoint sobre o mesmo tópico do seu mapa mental. Tá? Tá? E olha só, gente, aqui tem todas as instruções que vocês precisam saber para fazer essa apresentação. E aqui, do mesmo jeito do mapa mental, tem aquele campo para você anexar o seu arquivo. Ok? A gente pode ver que muitos de vocês já responderam, já enviaram. e a apresentação do Guilherme Martins, por exemplo, está aqui. Eu clico em envio e consigo ver, consigo baixar e ver a apresentação do Guilherme Martins. Tá legal, gente? Então, folks, deixa eu só sair daqui. para sair, eu clico em X. Então, gente, voltando nessa tela aqui, a última coisa que eu vou falar para vocês é que eu tenho controle de quem fez e quem não fez. Olha só, Grade Book, ou seja, livro de notas, eu tenho aqui, eu consigo ver quem já fez e quanto tirou cada aluno. Eu não vou mostrar tudo aqui porque eu não tenho autorização para mostrar as notas de vocês, mas eu posso ver aqui que 18 alunos tiraram entre 80 e 100%, 5 alunos tiraram entre 60 e 79 e 8 alunos ficaram abaixo dessa média. E eu tenho outras, eu tenho o desempenho também por estudante aqui embaixo, que eu consigo verificar o quanto vocês fizeram enquanto vocês acertaram. Tá, gente? Então, tá explicado tudo o que vocês precisam saber para poder usar esse sistema. Entendo, entendamos, né, gente, que esse aprendizado vai acontecer aos poucos e teremos dificuldades em usar essa plataforma, mas que apenas o tempo nos fará dominar essa ferramenta, essa ferramenta de ensino à distância que a gente está usando e que vai ser muito útil especialmente nesses tempos de Covid-19 e que talvez sejam o anúncio de que o ensino se torne cada vez mais digital, então, a gente precisa se acostumar com essa realidade. Ok? Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje. a gente se vê na sala de aula. Bom trabalho, good job, thank you very much, bye bye.